Repertório de São João, viu? Seu pegação, vai, entrega lá no Instagram Seu pegação oficial, vai Bora pra divulgações, divulgando tudo Bora DJ Juca, gravando tudo O nome dele é Duca Estúdio Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão de cor, como no céu vai subindo Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão de cor, como no céu vai subindo Porque uma noite igual a esta, que tu me desse o coração E o céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balão no ar, chote e baião no salão E no terreiro do seu olhar, quem me sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração Bora pra divulgações, repertório de São João Porque uma noite igual a esta, que tu me desse o coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração E no terreiro do seu olhar, quem sentia o meu coração São João, barria com mais de mil E os melhores gatinha de ferradeiro Arromba, tá futeleiro, tira fogo, sempre os rios E a menina dá brincadeira, né? Com a mão e café, dentro da mesa E a moreninha dura, e uma lourinha Quando for no outro dia, tem puxada com cerveja No estúdio, de mais Eu nesse ano vou embora pro sertão E arrasta pelo São João e barria com mais de mil E os melhores gatinha de ferradeiro Arromba, tá futeleiro, tira fogo, sempre os rios Eu nesse ano vou embora pro sertão E arrasta pelo São João e barria com mais de mil E os melhores gatinha de ferradeiro Arrasta pelo terreiro, tira fogo, sempre os rios E a menina dá brincadeira, né? Com a mão e café, dentro da mesa E a moreninha dura, e uma lourinha Quando for no outro dia, tem puxada com certeza Gravando tudo Com o estúdio de mar São Pega São, vai Repertório do São João, vai Gravando tudo Com o estúdio É o São João Viva São João Seu frega é seu bar O mês de junho chega Eu vou, eu vou esparriar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou esparriar Eu vou brincar de roda Eu vou canarriar Pra ter me deixado em São João Só, só no arraia Que nem no Juazeiro Pode queimar Que tem no Tadozela Doidinha pra se arrumar E tem genio e papo Tem tos de caca Já tem o pegação Pra tocar pra nós dançar Tem genio e papo Tem tos de caca Já tem o pegação Pra tocar pra nós dançar Travando tudo Com o estúdio Eu respeito, ó Vale até o céu, tá vendo, ó Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou esparriar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou esparriar Eu vou brincar de roda Eu vou canarriar Pra ter tênis da São João Só, só no arraia Que nem no Juazeiro Pode vir lá E tem muita donzela Doidinha pra se arrumar E tem genio e papo Tem tos de caca Já tem o pegação Pra tocar pra nós dançar Tem genio e papo Canji e caca Já tem o pegação Pra tocar pra nós dançar Tem genio e papo Canji e caca Já tem o pegação Pra tocar pra nós dançar Tem genio e papo Canji e caca Já tem o pegação Pra tocar pra nós dançar E o que cadê na produção é esse? Vem de uma Pegação, pá